Depois da goleada histórica dentro de casa, o Águia embarca para Manaus, mas já de olho no mata-mata. E a semana que antecede esse embarque é assim, de muito treino. A última rodada, sem dúvida, deu um gás a mais por aqui. Sim, sim, dá moral como confiança também para toda a equipe, né? Espero que a gente possa fazer um excelente jogo lá também contra o Princesa e se Deus quiser com mais três pontos. Três pontos que podem ser decisivos para que o Águia lute por uma posição melhor no grupo, o que definirá o seu adversário no primeiro mata-mata dessa fase da competição. Apesar da expectativa ser grande, o plantel tenta encarar com cautela. Nós, atletas e comissão técnica, estamos encarando cada jogo como se fosse uma final. Primeiro nós temos o Princesa para tentar buscar uma melhor classificação na tabela, mas estamos classificados. Independente de quem venha lá do outro lado, a gente tem que estar atento, fazer o nosso melhor para que a gente busque uma classificação também. Os rivais do Águia sairão do grupo A2, composto quase que inteiramente por nordestinos. Pelos cálculos, os possíveis adversários serão Atlético Cearense ou Maranhão.